Vamos para mais um box-office, as bilheterias do último fim de semana, rapaz! Martin Scorsese não conseguiu, hein? Não derrubou Taylor Swift. Taylor Swift dominou o fim de semana, mais uma vez. Que justo! Taylor Swift maior que Martin Scorsese? Interrogação. What? Inclusive, eu vi um dado interessante. Muitas pessoas estavam fazendo análise de dados dos filmes do Martin Scorsese, do Assassinos da Lua das Flores, que chegou no mundo todo, etc. E aí, eles foram olhar os dados das pessoas que estão indo, tipo assim, o demográfico, né? E aí, descobriram que a maior parte das pessoas que estavam assistindo o filme do Assassinos da Lua das Flores eram menores de 35 anos. Ou seja, aconteceu um fenômeno meio Barbie Heimer. As pessoas queriam assistir o Barbie, não conseguiram e foram assistindo o Open Heimer. Estão de comédia comigo. Vocês estão querendo a minha... A mesma coisa, as pessoas queriam ver o Taylor Swift, The Eras Tour, e foram ver Assassinos da Lua das Flores. Caraca, que diferença. Você sabe que eu fui num dia antes da gravação do vídeo, e eu fui numa segunda... Foi na segunda-feira à noite, e eu fiquei até, tipo assim, surpreendido. Não assustado, mas fiquei surpreendido porque a sala estava razoável, cara. Por uma segunda-feira à noite, uma sessão legendada num cinema que normalmente as sessões são todas dubladas e tal. Inclusive tinha um casal que, cara, foi com um bebezinho, sei lá, devia ter um mês o bebezinho. E o bebezinho se comportou assim, ó. Se comportou muito melhor do que muito adulto. Eu já vi no cinema na minha vida, um bebezinho de dias. Vocês escutavam no máximo ele fazendo... De vez em quando, assim, sabe? Porque, pô, afinal era um bebezinho. Eram pais apaixonados por escoceses. Eu entendo demais. Não sou pai, né, ainda. Então não tenho essa experiência de... Eu sempre vi o comportamento assim. Pai, pra que levar criança por ser bebê por cinema? Cara, se não levar, vai deixar com quem? E aí não vai mais fazer nada da vida? Eu confesso que quando eu vi o bebê, eu me assustei um pouco. Falei, putz, a sessão vai ser terrível. Já tô vendo. O bebê vai chorar, vai ficar... Porque é muito barulho, né, cara? Mas o bebê, olha, se... Não tô brincando, não é uma provocação. O bebê se comportou melhor do que muito adolescente aí. A gente tava na soneca, né? Muito adulto, que eu já vi. Ficou na sonequinha. Três horas e meia na sonequinha. De vez em quando ele acordou lá. Que belo somo. Porque ele queria mamar. Mas foi super tranquilo, foi uma sessão muito boa. E eu achei que a sala ia estar lotada de véias como eu. E eu me surpreendi, porque tinham muitas pessoas jovens. Eu reparei um outro fenômeno que as pessoas sem... A maioria sem... Quase todo mundo levando coisas pra beber. Porque afinal, beber, aí tomar. Porque afinal, é um filme muito longo. Três horas e meia. Eu achei que o fluxo de pessoas indo no banheiro, achei pouco até. Eu achei que ia ser mais, né? Porque lembro que quando eu assisti o Oppenheimer, tinha muito fluxo de gente saindo da sala. Pra ir beber, pra ir no banheiro e tal. Achei pouco fluxo. Porque eu fiquei reparando essas coisas, tá? E é isso, cara. É um filme longo, muito bom. Só que muito diferente da sensação de você assistir aí o filme da Taylor Swift, né, cara? É, eu acho que... É uma coisa mais pesada. Quem quer ver escocese, quer ver escocese, né? É isso. Cinema tem muito disso, né? Às vezes você vai querendo ver um filme e acaba vendo outro. É bem comum. Mas de três horas e meia, eu devo dizer o seguinte. Há de haver uma preparação pra você assistir. Vai sem fome. Leva uns quitutzinhos aí pra você ir comendo de vez em quando, tá? Porque realmente é uma... Pipoquinha não, pipoquinha não. Acho que pode ser uma pipoquinha. Mas aí não pode ser aquele que você mata logo no trailer. Pra que ele saia cadê sua mão assim, ó. É, dá uma segurada pra você comer durante o filme. Sacão assim que é mal que você aqui. E leva uma água. É uma garrafão de cinco litros. É um filme longo. Eu gostei bastante. Mas é um filme longo mesmo. E você sente, cara. Não tem como. Três horas e meia dentro do cinema, você sente, né? Existe hoje uma perseguição com os filmes grandes. E historicamente a gente sempre teve filmes longos. Desde a origem do cinema até o... Vamos pegar os clássicos da cultura pop aí. Pega o Seu Os Anéis, que sempre foi longo. A gente teve um último Vingadores lá, que também foi longo pra caramba. É muito comum filmes longos, sabe? Sim. E aí parece que hoje em dia as pessoas não conseguem aguentar assistir um filme de três horas e pouco, né? Uma coisa é um filme de quatro horas, cinco horas. Aí cinco horas é tenso. Tenso. Mas três horas e meia? Três horas e meia dá pra ver, gente. Pelo amor de Deus. Não, eu acho... É o que eu falei. Quando até a Camila foi comigo e tal. E eu falei, ó. Só não pode reclamar que o filme é cumprido. Porque tá lá. É três horas e meia mesmo e tal. Você já sabe, né? É tipo, você... Você não tá entrando... Você não tá sendo pegue de surpresa. Você sabe. Você tá entrando... Aí você sai do cinema e fala assim... Nossa, é muito longo. O que eu chamo é... Tava lá escrito. Tava escrito. Que era longo. É o longo. Sabe quando é... Na verdade... Sabe quando que realmente me... Me deixa ferrado da vida? É quando o filme é de duas horas. Sei lá. Duas horas e vinte. Não acontece nada. E tu sente o peso. É. Tu sente aquele peso. Que você olha e fala... Meu Deus do céu. Ainda é. Ainda só passou meia hora. Isso aí é muito ruim. Mas quando tu... Não depende. Cara, a duração do filme... Ela é... Se você estiver bem preparado. Levar água. Essas coisas. E levantar de vez em quando para ir no banheiro... Não vejo nenhum problema. Agora, o dura é quando você não está preparado. Você acha que vai ser aquele filme que vai passar de boa. E é aquele filme arrastado. Aquela chatice. Aquela montanha russa infinita. Te faço a pergunta, Rogério. Essa geração atual, ela desacostumou com filmes longos? Ela se sente um pouco diferente? Acho que... Será que os streamings terem dominado tanto? A cultura pop. O mundo inteiro. E aí a pessoa normalmente está vendo em casa. No streaming. E aí o cara vê um filme longo. Ele dá uma pausada. Vai dar aquela... Bejadinha e tudo mais. Dá aquela gola. Tem gente que compara, inclusive, que você assiste oito horas de série seguida e não quer assistir um filme de quatro horas e meia. Faz muita diferença você assistir as oito horas em casa. Cada episódio de uma hora. Você para entre esses episódios. Vai fazer uma refeiçãozinha. Vai no banheiro. Você pode mijar nas calças assistindo, inclusive. Porque você está em casa. Você vai lá direto no banheiro e toma banho. Eu não consigo comparar essas duas experiências. É diferente. Você está na rua. Você está na rua é diferente mesmo. Você está no cinema. É uma sensação diferente. É o que eu falei. Eu sou uma das pessoas que reclamam, às vezes, do filme longo. Porque ele... Muitas, muitas vezes, ele é feito longo para nada. Só para dizer que é um filme mais sério. Então você deixa ele mais longo, entendeu? Para você dar essa sensação de que é um filme mais importante. E no fim, você chega lá e não tem nada de importante. É só um monte de enrolação. Aquele monte de cena de ação inútil. No filme de Scorsese, por exemplo, ele faz um filme mais longo. Muito, obviamente, proposital. Porque ele quer que você... Que nem ele fez no Irlandês. Ele quer que você se habitue àquela comunidade ali. Ele quer como se você fosse uma das pessoas que foi para aquela comunidade. E viu como ela funciona. E como são essas pessoas. E você vai conhecer praticamente todos os lados dela. E isso é importante que o filme fosse longo para isso. É importante. Você sente que a metragem do filme tem esse objetivo. E ele é cumprido com o louvor. Com o louvor. Agora, o duro é realmente quando você vai ver, sei lá, um Eternos, por exemplo. Que ele é eterno. Já acabou, Jéssico? E aí, é duas horas e vinte, não sei. E ele não acaba nunca. Porque não existe um motivo, uma necessidade para ele ser longo daquele jeito, entendeu? Sim. Eu acho que o último Indiana Jones é um caso também. Eu acho que tem longas cenas lá que não precisavam. Podia ser cortada. Mas aí fica essa sensação de que não é um filme importante se não for longo. Sabe qual é? Eu acho uma perda de tempo. Vamos aqui olhar rapidamente os números, né? Os números do Bob o quê? Parecendo eu. Está andando demais comigo, cara. Vamos lá, hein? Olha só. Vou colocar a canetinha aqui, hein? Canetinha. Teleshift The Eras Tour liderou. Ganhou 33 milhões nesse último fim de semana. Uma queda de 64% comparado com a semana anterior. Já arrecadou só nos Estados Unidos. 131 milhões. Já, já. A gente vai dar uma detalhada aqui nos valores, né? Arrecadados aí mundialmente. The Killers of the Moon Flower. Na verdade, The Flower Moon, né? O Assassinos da Lua das Flores. O mais escocês. 23 milhões no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Curiosamente, é o terceiro filme da carreira do Escocês de maior bilheteria na estreia. Aí você pensa, caraca, né? Com 23 milhões só? O Escocês não é o cara da bilheteria, né? É o cara do Silvio. É diferente. Ilha do Medo e Infiltrados, né? Ficou atrás deles dois, né? O resto é só, né? Comprimento de tabela aqui, né? O Exorcista ali vai pegando os tequinhos. Patrulha Canina também vai pegando os tecos ali. O próprio Jack. Extremo de Jack. Extremo de Jack. Foi relançado nos cinemas aí, rapaz. No aniversário de 30 anos. 4.2 milhões de bobeira. De bobeira assim, ó. Pim! Caiu lá. E aí, completa aí o... Chega lá. Que que é isso? Aliás, o Exorcista já vai sair no streaming, já? Eles já nem falaram, meu... Não deixa nem esfriar aí esse cadáver aí. Vamos... É, já quer capitalizar aqui, ó. Porque o filme já se pagou, né? O que foi gasto nele, né? Especificamente pra fazer este filme, especificamente. Ele já foi pago aqui, né? Tá bem. Tá suave. Ele tem que pagar o dinheiro que a Universal investiu. Aqueles 400 milhões que foram investidos pra comprar a franquia. E aí, vão fazer outros filmes, né? Fazem outros filmes. Faz parque. Faz lancheira do Pazuzum. Né? E aí, eles vão conseguir. Uma lancheira verde, assim, com o Regan na capa, fazendo... E vomitando. E aí, você abre a lancheira e o vômito sobe, assim, ó. A Universal vai capitalizar. Vai fazer uma coisa aí pra conseguir essa grande volta. E aqui, ó. Taylor Swift. The Eras Tour. 178 milhões já, rapaz, ó. Bonita, hein? Tá bom pra você? 200 milhões aí no show da Taylor Swift. Da Taylor Swift. Mas, assim, deu uma caída forte na segunda semana. E aí, você realmente repara que era uma coisa muito do fã mesmo, também, né? É. Quer ver logo, né? Ele quer ver logo e tal. Mas, mesmo assim, cara... Ou ver de novo, né? É um baita sucesso. É um baita sucesso, né? O replay, ele não é muito forte. Porque, como é o filme concerto, ele é diferente de ingresso normal, tá, gente? É o ingresso normal ali, que você paga pra ir pro cinema. É diferente do filme concerto. O filme, que é um show, você paga valor maior, né? Tipo, quase o dobro de um ingresso normal. Então, aqui é uma grana interessante. Provavelmente, no próximo fim de semana, ele deve perder a liderança aí. Mas, vai começar a chegar em outras praças também, né? O próprio Brasil chega aí no comecinho de novembro, né? Então, é ficar ligado nas bilheterias aí. Assassino da Rua das Flores, ó. 44 milhões no mundo. Lembrando que, no Brasil, aqui, o filme estreou em segundo lugar. Ah, porque Trolls 3 tá dominando tudo. Trolls 3 tá liderando. Ai, cara, o cinema tava lotado de criança. É. Lotado de criança. Aí, pô... É porque tem muitas animações, né? É o Palio da Canina, mas é o Trolls também. Você vai pro cinema, você encontra duas coisas. Animação e filme de terror, né? Porque tem o Arfreira, Jogos Mortais. Aí tem o Exorcista. Aí, antes, tinha o Fale... Fale Comigo, né? Fale Com ela? Fale Comigo, Freira 2. Exorcista. 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 Ah, tem muitos filmes aí, né? E aí, adiante de animação, tem o Trolls 3 e o próprio Patroia Canina, como tu falou, né? Então, é interessante aí. E aí, imagina o Escocese, né? O Escocese olhando lá. Vamos ver aqui como é que foi no Brasil. O Brasil que ama o Escocese aí. Aí, foi olhar assim, aí, Trolls 3 na frente do filme dele. E aí, olha nos Estados Unidos, tem o Swift na frente do... Do Escocese. Eu acho que ele deve olhar pra filha dele, a Francesca. A Francesca é filha do Escocese. Será que ela é fã de Taylor Swift? E ela teve que explicar pra ele? É, talvez ela tenha levado ele, inclusive, no cinema pra ele assistir. Ele... Ela leva ele pra fazer as coisas. O Escocese, ele... Um dia desse, ele falou... Ele deu parabéns pro fenômeno Bobby Heimer, né? Por ter conseguido levar muitas pessoas aos cinemas. Não necessariamente... Porque ele falou assim, não ouvi nenhum dos dois. Mas, é muito bom ver. É... E eu falo assim, o que tem que o Escocese ver, né? Porque, assim, o Oppenheim é um filme desses de premiação, né? Vai estar lá nas grandes listas lá e, tipo, ele não... Ah, mas ele tava terminando. Não, ele vai assistir. É que ele tava terminando o filme dele, né? Ele tava enrolado aí com... Em DVD, quando sai? Em VHS na TV de tudo. O Nolan vai mandar um rolão pra ele. Deve ter o... Deve ter o tocador de rolão lá na casa do Escocese. É, na casa do Escocese. Ele deve ter um cineminha lá dele. Tocador de rolão. Agora eu tô afim de relaxar. Mas eu tava vendo uma notícia de um portal grande aqui do Brasil, dizendo que o Assassino da Lua das Flores, pro tanto de salas que ele tem, ele é o que mais encheu salas. Entendi, entendi. Porque ele tem menos salas. Ele tem menos salas, menos sessões. E aí as salas que tinham estavam mais cheias, né? Exatamente, é isso. Ingresso útil. Ingresso útil. Ele foi o número um do Brasil de ingresso útil por isso. Porque, assim, ele tem menos sessões. Afinal, é um filme cumprido, né? Obviamente vai ter menos sessões. Ele, obviamente, também está em menos salas. É, chegou em poucas cidades, né? Eu vi muita gente aclamando. Caraca, não vai chegar Escocese na minha cidade. Ai, meu Deus, cadê Escocese aqui? Ai, tipo, cinema mais do interior, assim. Tem muitos lugares que não chegou, né? O filme, né? É, assim, a gente não pode... É que o Oppenheimer, ele acaba deixando as pessoas... Queira ou não. Ele pode acabar deixando as pessoas mal acostumadas. Mas esse tipo de filme não é pra bater bilhão de bilheteria, sabe? O Oppenheimer não era pra bater bilhão de bilheteria. E eu acho que o Assassino da Lua das Flores... Que eu acho que tem uma pegada... É muito diferente, mas existe a sua similaridade. Que é um filme... Você sente que é um filme forte, são filmes bem dirigidos, bem atuados. Quando você assiste o Oppenheimer e quando você assiste o Assassino da Lua das Flores... Você vê que ali, você sabe... É automático. 15 minutos de filme, você fala... Bom, já sei quem que vai estar no Oscar. É esse, esse, esse. Já sei que essa fotografia vai. Já sei que esse roteiro vai. Já sei que o diretor vai. Porque tem peso. Mas não é midiático. Não é um troço midiático. As pessoas não vão sair correndo. Não é que nem a moça que levou o bebezinho lá. Quantas moças vão levar o bebezinho pra assistir o Scorsese, entendeu? Então as pessoas... Muita gente vai esperar sair no streaming. Porque tem essa parada dele ter sido... É... Criado... É... Produzido, co-produzido por um streaming. Serviço de streaming grande, que é a Apple. Então tem gente que vai esperar e sair por lá. Eu não indico. Porque realmente é um filme muito bonito pra você ver na tela grande. Sim. Eu, sinceramente, acho que vale a pena ver no cinema. Mas, se não der na cidade e não dá, fique bem esperançoso quando sair no streaming. Porque, cara, é... É um socão. É um socão no medo. Uma coisa que é interessante aqui dizer é que... Eu tava olhando os dados agora. O IndieWire, o site, eles colocaram dizendo que foram vendidos mais ingressos pro filme do Scorsese do que do Pratello Swift. No fim de semana nos Estados Unidos. Só que o dela é mais caro. Só que como o dela é mais caro, né? O valor do... É o ingresso do filme Concerto. Ela acaba liderando no fim de semana, né? Então o Scorsese é o líder moral. Do fim de semana nos Estados Unidos. Sabe o que eu... O que eu acho difícil, porque o filme é longo, mas eu espero de verdade que não aconteça, é que o filme continue em cartaz. Porque eu acho que no Boca a Boca, eu não vi ninguém... Eu não vi absolutamente ninguém falar mal do filme. No Boca a Boca, ele é um filme que ganha muito. É um filme que as pessoas vão falar muito bem, assim como foi o Oppenheimer, sabe qual é? A pessoa vai assistir, vai sair falando bem. Aqui no Brasil, ele foi... Ele conseguiu 110 mil ingressos, né? Só. Apenas. Que é muito baixo, né? Mas porque tem menos salas, né? Mas menos salas e menos sessões. É. Eu queria muito que continuasse, mas não tem jeito, porque vai começar a chegar outros filmes, e aí fica difícil você manter uma... Tomara que as salas lotem. Essa é a parada, entendeu? Eu gostei de chegar lá numa segunda-feira, e ter uma sala... Apesar de procurar ir no cinema de segunda-feira, porque tá vazio, mas eu gostei. Eu fiquei feliz quando eu cheguei lá, e tinha gente sentada, porque eu sei que o filme pode ter uma boa carreira, sabe? E pô, o Scorsese merece, o cara é o maior cineasta vivo, e não tem nem comparação. Nem comparação, nem... Spielberg. Nem compara com nenhum, não. Spielberg. Beijinho no homem pra você. Spielberg é fantástico. Maravilhoso. Meu vovôzinho no cinema, meu vovôzinho. Mas ele erra bem, mas ele erra bem também, né? É, mas faz muito também, né? Aí deu uma paradinha, né? Deu uma freadinha. Mas aqui, Marta Scorsese liderando aí... Liderando não, né? Lider moral do fim de semana nos Estados Unidos, e aí estreando também em outros lugares do mundo. Acho que o filme pode render um... Ah, é um interesse aí, as pessoas podem ir ver. Cara, Scorsese, né, cara? Scorsese, quando lança filme, o próprio Spielberg, quando lança filme, esses caras, quando você lança filme, você tem que ir pro cinema, cara, prestigiar, porque pode ser uma das últimas vezes que a gente tá vendo esses grandes nomes aí fazendo cinema. Tomara que eles permaneçam fazendo por muitos anos, mas... É que nem quando sai o filme novo do Tarantino, sabe? Que ele disse que vai ser o último. Cara, você não vai assistir o último filme do Tarantino no cinema? É, o último filme do Tarantino, não tem como. Sabe? E assim, é o que eu falei, é garantido, garantido, Július, garantido um monte de indicações pro Oscar, né? Monte, 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 monte. Provavelmente deve ser a disputa, né? É, Operheimer... É... Estão dizendo que Operheimer pode ter 15 indicações ao Oscar. Eu acho bem possível. Né? E eu acho que O Assassino da Lua das Flores é um dos que também vai ter muitas indicações, porque ator coadjuvante, o De Niro, certeza. Aliás, ele tem uma boca nesse filme que é maravilhosa, que ele fica assim, o filme inteiro, aquela boca de... Maravilhoso, maravilhoso. O Leonardo DiCaprio também acho que tá garantido. A atriz Lily Gladstone também é garantida, eu acho que é garantida. O único problema dela é que ela quer ser indicada a atriz. E se ela fosse indicada a atriz coadjuvante, eu acho que ela não só era indicada como ela ganharia o Oscar. Vamos ver o que é que a Paramount e a Apple vão escolher, né? Porque você pode... Essa decisão é extremamente importante pra você ter mais chance de ganhar, né? Então, veremos. Olha aí o Box Office, falamos aí sobre o fim de semana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que é que vai chegar nos próximos dias. Dia 27 vai chegar o Friday Night's at Freddy's. Esse vai explodir. Terror aí da molecada, né? Do pessoal que gosta do jogo de videogame. Five Nights at Freddy's. O pesadelo sem fim. E é basicamente o fim de semana do Halloween, né? É. Esse aí é um daqueles filmes que a internet tá hypando demais. E aí o que eu fico é 880. Ou ele vai ser aquele fracassão porque o pessoal da internet não vai no cinema. Ou ele vai quebrar essa bolha, né? Da galera que fica na internet aí raipando as coisas e não... Cara, isso é real, hein, Rogério? O fã, aquela assim, ai meu Deus, vai ser uma adaptação da coisa que eu gosto. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Meu jogo de videogame. Aí chegando nos cinemas. Aí quando você vai ver lá, zero pessoas no cinema. É. A pessoa não vai pro cinema, caramba. O cara é fã, né? A mina aí é fã do negócio e não vai pro cinema ver. Fica aí falando. Olha aí que trailer massa. Faz react, não sei o quê. E ninguém vai ver. Que diabo é isso? Não, faz react, faz... Aí vamos fazer... Começa a fazer... Sai um pôster. Aí, ah meu Deus, olha que pôster linda. Não, e aí faz a gameplay de todos os jogos pra se preparar pro filme. E não sei o quê. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Chega na hora. Não vai pro cinema. Não assiste. A cabine do filme foi hoje. Não assiste, não fui. A cabine do filme foi hoje. Não sei. Acho que tá todo mundo embargado aí, ninguém pode falar nada. Mas tu vai ver, porque tu gosta desse tipo de filme, né? Minhas filhas já perguntaram 43 vezes se elas vão assistir o filme ou não. Five Nights at Freddy's. Eu não sei. Coitado. Eles não traduziram, né, o nome, né? Não, não traduziram. Os adolescentes estão chamando de FNAF. FNAF, esse é o nome do jogo, né? Que é muito ruim falar Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Por favor, eu quero dois iguais para Five Nights at Freddy's. Que filme você quer ver? Five Nights at Freddy's. Aí eu falo, o quê? Ela falou, faf? Faf? Quê? Mas é por isso que eles fazem os subtítulos, mano. O subtítulo existe exatamente para esse tipo de filme, porque o cara vai chegar lá e diz assim, ah, um pesadelo sem fim aí, rapaz. Você manter a marca, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. É que vai atrair o fã, entre elas. Vai atrair o fã. E o cara que tá passeando no shopping, se o cara chegar na bilheteria e falar, me dá dois ingressos para o FNAF, a galera da bilheteria vai saber? FNAF? Vai, né? Eu acho que vai por causa dos adolescentes. Vai ter muito adolescente lá querendo no FNAF. FNAF aí. Três ingressos para o FNAF. Dá o FNAF. E aí os metida cut, que fez curso no Wizard. Por favor, dois ingressos para o Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Eu gosto de você. Eu gosto de seis. É legal. Five Nights at Freddy's. Muito bem, fechamos aqui o nosso box office. Deixe seu comentário. Aí, você acha que semana que vem o Marcos Scorsese assuma a primeira posição ou o Five Nights at Freddy's? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Vai amassar o pobre do Scorsese no cinema. A gente tem que torcer para o Scorsese ser um segundo... Tem uma queda baixa. Um segundo lugar estável. Sabe qual é? Estável. Se ele ficar em segundo lugar estável e ele bater, sei lá, 200 milhões de bilheteria, tá bom. Porque os caras sabem. 200 milhões tem chão. Tem muito chão ainda. Mas quando eu falo, tem que ser o segundo lugar estável. Porque ele gastou muito dinheiro nesse filme aí, né? Também não dá para dar tanto prejuízo. É uma bilheteria. Tá certo. Quando você faz um filme com o Scorsese, você não quer ganhar bilheteria. Você quer um filme para colocar na sua prateleira o Oscar. Entendeu? É o filme de premiação. Todo mundo sabe. Mas, pô, também não pode... O orçamento dele aqui, Rogério, 200 milhões. Eita, Scorsese. Gastou, hein, menino? E o dinheiro está lá. O maior dinheiro está lá, João. Está no filme, né? O cara entrega. O Scorsese é demais. O Scorsese é mestre. Muito bem. Fechamos aqui. Deixa o seu comentário aí. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clica o sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade aqui no canal, você é notificado. Quer saber quando tem novidade aqui, tem que ativar o sininho. Se você não ativar o sininho, pelo menos acesse. Pesquisa aí, ó. Cinema com rapadura, porque tem... Não tem vídeo, tem shots. Tem tudo que você possa imaginar aí. Todo dia. Todo dia tem coisa aqui. Boné. Show? É isso. Valeu. Nos encontramos na próxima. Tchau. Tchau.